Bate o sino pequenino Juntos eu e ela Vamos a capela felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Vamos lá criançada, muita alegria neste Natal Vamos minha gente, vamos a Belém Vamos ver Maria e Jesus também Já deu meia noite, já chegou Natal Já tocou o sino lá na catedral Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus te guarde, próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus te guarde, próspero ano e felicidade Por um Natal Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Um Feliz Natal, um Feliz Natal E que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade Um Feliz Natal, um Feliz Natal E que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade Por um Natal, luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo, é o que quer meu coração Por um Natal, luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo, é o que quer meu coração Feliz Natal! Feliz Natal! E que Deus me guarde, próspero ano e felicidade Feliz Natal! Feliz Natal! E que Deus me guarde, próspero ano e felicidade Feliz Natal! E que Deus me guarde, próspero ano e felicidade Feliz Natal! 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 Estrelas no céu, a cintilar, flores no ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal! Vem que está chegando o Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Natal é alegria, é Jesus no coração Por isso noite e dia vou cantando essa canção Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Meninos e meninas de todas as nações Comemão esse dia, o Natal é muito bom Estrelas no céu, aceite lá Todos no ar vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus o Salvador Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu em Belém Eis na lava Jesus Nosso bem Nosso bem Dorme em paz Eis Este mar Vem cantar Vem cantar Vem cantar Diz Jesus, Salvador Diz Jesus, Salvador Noite feliz, noite feliz Ó Jesus, Deus da luz Quão afável é teu coração Que quisesse nascer nosso irmão E a nós todos salvar E a nós todos salvar E a nós todos salvar Quando sentis dentro de ti Uma chama acesa Quando sentis que a alma em ti É Natal em ti, Natal em mim, Natal em todos Dá-me a tua mão e vamos cantar Quando em teu peito houver amor É Natal em ti, Natal em mim, Natal em todos Dá-me a tua mão e vamos cantar Vamos cantar É Natal, é Natal Sempre que alguém quiser É Natal, é Natal Num momento qualquer Olha-lhe longe Sempre me espera por ti É Natal, é Natal Se houver amor em ti Quando tudo és sem condição A quem te procura Quando um vestido de luz e coro olhar É Natal em ti, Natal em mim Natal em todos Dá-me a tua mão e vamos cantar É Natal, é Natal Sempre que alguém quiser É Natal, é Natal Num momento qualquer Olha-lhe longe Sempre me espera por ti É Natal, é Natal Se houver amor Se houver amor Se houver amor É Natal em mim Ando lá Numa noite de cansar Ao mundo veio o Criador Que nasceu para nos salvar Com amor Contigo, consigo Vou caminhar Rascar os céus E descobrir Que estás em todo lugar Porque é Natal Porque é Natal Só os céus a tocar Porque é Natal Todo o céu irá brigar Para ti Em dezembro Nascia Jesus Lá no céu Lá no céu Em honra de ti Senhor Surgiu o brilho divinal Para louvar o teu amor Uma voz Os céus de Jerusalém Se houver amor Se houver amor Para dizer Já nasceu O nosso mar Porque é Natal Só os céus a tocar Porque é Natal Tudo o céu irá brigar Para ti Em dezembro Nascia Jesus Porque é Natal Só os céus a tocar Porque é Natal Todo o céu irá brigar Para ti Em dezembro Em dezembro Em dezembro Em dezembro Em dezembro Nascia Jesus Porque é Natal 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 das Crianças Natal das Crianças Natal das Crianças Natal das Crianças Natal da Noite de Luz Natal da Estrela Guia Natal do Menino Jesus Natal, Natal das Crianças Natal da Noite de Luz Natal da Estrela Guia Natal do Menino Jesus Natal da Estrela Guia 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 A felicidade pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que pedi, mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem Anoiteceu, o sino chemeu A gente ficou feliz apesar Papai Noel, e se você tem A felicidade pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que pedi, mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem Anoiteceu, o sino chemeu A gente ficou feliz apesar Papai Noel, e se você tem A felicidade pra você me dar Pra você me dar Pra você me dar Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então é Natal Então é Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então é Natal E o ano novo também Que seja feliz Souber o que eu peço Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez Então é Natal Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então é Natal E o ano novo também Que seja feliz Que souber o que eu peço É Natal É Natal É Natal É Natal É Natal É Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez É Natal É Natal É Natal Mururuá A turminha gostosa Vem ensinar Como ter mais saúde Para brincar A turminha gostosa Vem ensinar Como ter mais saúde Para brincar Com vitaminas Vamos nos alimentar Inteligentes Iremos ficar Pra fortalecer Logo ao amanhecer Suco de frutas Devemos beber A turminha gostosa A turminha gostosa Vem ensinar Como ter mais saúde Para brincar A turminha gostosa Vem ensinar Como ter mais saúde Para brincar No almoço No almoço E no jantar Verduras e legumes Vocês vão adorar Para o lanche Da escola Também vamos levar E assim muitas doenças Evitar A turminha gostosa A turminha gostosa Vem ensinar Como ter mais saúde Para brincar A turminha gostosa Vem ensinar Como ter mais saúde Para brincar É todos um monetar É todos um monetar Que seja um monetar Para todos nós 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 Nesta manhã de Natal Há em todos os países Muitos milhões de meninos Felizes Felizes É todos um monetar É todos um monetar É todos um monetar Que seja um monetar Para todos nós Que seja um monetar Para todos nós Oh Vem adem Vão aos altos Pela casa Felizes Escassos Ou em chinelas Escassos Que casos Depois há danças de roda, as crianças dão as mãos No Natal todos se sentem irmãos É todos um bom Natal, é todos um bom Natal Que sejam bom Natal para todos nós Que sejam bom Natal para todos nós Se isto fosse verdade para todos os meninos É bom ouvir os meninos cantar É todos um bom Natal, é todos um bom Natal Que sejam bom Natal para todos nós Que sejam bom Natal para todos nós A noite está a chegar Há estrelas no ar Tocam os sinos lá fora É hora de deitar A árvore está pronta Cheia de luz a brilhar Um sapatinho pendurado Pai Natal Pode entrar É Natal, é Natal Vamos todos brincar É Natal, é Natal Pula e salta sem parar É Natal, é Natal Vamos todos brincar É Natal, é Natal Pula e salta sem parar Tem-me tão bem Deixo a escada correr Um saco cheio de prendas O Pai Natal partiu com as vezes Yeah! Há boneco de carros e muitos livros para ler Piois e castelos Este Natal Vou a valer É Natal, é Natal Vamos todos brincar É Natal, é Natal Pula e salta sem parar É Natal, é Natal Vamos todos brincar É Natal, é Natal Pula e salta sem parar É Natal, é Natal Vamos todos brincar É Natal, é Natal Pula e salta sem parar É Natal, é Natal Vamos todos brincar É Natal, é Natal Gula e salta sem parar Somos as finas, finas multicores Sobre os piqueiros somos os amores Mas que tristeza, em cima da mesa Com emboladas no chão Mas que tristeza, em cima da mesa Com emboladas no chão Temos um piqueiro com fome em cadeiro Quero espeturado, dentro ao chão Temos um piqueiro com fome em cadeiro Com emboladas no chão Temos um piqueiro com fome em cadeiro Quero espeturado, dentro ao chão Temos um piqueiro com fome em cadeiro Como serpentes temos de ficar Entre lançadas a serpentear Como fazemos sem ter um piqueiro Temos de ficar no chão Não Como fazemos sem ter um piqueiro Temos de ficar no chão Não Temos um piqueiro com fome em cadeiro Quero espeturado, dentro ao chão Pois outra maneira Mas que grande feira Há fome em cadeiro com fome em cadeiro Temos um piqueiro com fome em cadeiro Temos um piqueiro com fome em cadeiro Quero espeturado, dentro ao chão Temos um piqueiro com fome em cadeiro Temos um piqueiro com fome em cadeiro Temos um piqueiro com fome em cadeiro Hoje uma estrela que brilha sem cessar Dá luz ao menino que o mundo deve salvar Temos pastores e magos a durar Jesus pequenino deitado ao luar A estrela que ilumina Jesus Brilha no céu com refresco de luz Hoje uma estrela que brilha sem cessar Dá luz ao menino que o mundo deve salvar Temos pastores e magos a durar Jesus pequenino deitado ao luar A estrela que ilumina Jesus Brilha no céu com refresco de luz Já os resmados caminham Os filhos da estrela traçou Em direção ao menino A estrela que ilumina Jesus Brilha no céu com refresco de luz Hoje uma estrela que brilha sem cessar Dá luz ao menino que o mundo deve salvar Temos pastores e magos a durar Jesus pequenino deitado ao luar A estrela que ilumina Jesus Brilha no céu com refresco de luz Já os resmados caminham Nos filhos da estrela traçou Aqui é céu ao menino Estrela que ilumina Jesus Brilha no céu com refresco de luz Brilha no céu com refresco de luz Coitados dos corações Que por diversas razões têm que estar separados E a noite de Natal não vão passar afinal Com seus filhinhos amados Uns porque vão trabalhar Ou como eu vão cantar Outros que estão divididos Casais que já não se dão Têm que dizer que não Ao ouvir este pedido Faça comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo Tudo tens que atender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Faça comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Pobre do pai que não está Nem nesta noite de paz Com quem goste mais que tudo E os filhos que têm em paz Nas cadeias e hospitais E que não podem estar juntos Não deve haver maior dor Nem um desgosto pior Que é nesta quadra de esperança A ver famílias assim Sem poder dizer que sim Ao pedido das crianças Faça comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo Por favor fica comigo Filho tens que atender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Faça comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Passa comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo Filho tens que entender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Passa comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada A noite da consulada Ruas de mel já caem do céu, não temos tempo a perder. A banheira tal e nós há-pá-pá, nós temos tudo por fazer. Ruas de mel já caem do céu, não temos tempo a perder. A banheira tal e nós há-pá-pá, nós temos tudo por fazer. O pinheiro ideal vamos ter de encontrar, para um enfeitar-nos então. Nem pequeno nem grande, tem de ser elegante, para fazermos um figurão. Ruas de mel já caem do céu, não temos tempo a perder. A banheira tal e nós há-pá-pá-pá, nós temos tudo por fazer. Din-tom, din-tom, perna-tom, posso sim, nos ferram o ar. Din-tom, din-tom, perna-tom, não me posso atrasar. Din-tom, 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 din-tom. Ruas de mel já caem do céu, não temos tempo a perder. A banheira tal e nós há-pá-pá-pá, nós temos tudo por fazer. Nós temos tudo por fazer. Nós temos tudo por fazer. Din-tom, 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 somos bolas de cristal. Se o dinheiro segurar, deve-se o chão e traz. Din-tom, din-tom, são as bolas de cristal. Se o dinheiro segurar, deve-se o chão e traz. Se o dinheiro segurar, deve-se o chão e traz. Din-tom, 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 somos bolas de cristal. Se o dinheiro segurar, deve-se o chão e traz. Eu não sigo para julgar, mas devido-nos tudo por hoje. Mas também experimentar, vou me ver em mãos nações. O dinheiro segurar, deve-se o chão e traz. Din-tom, 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 são as bolas de cristal. Se o dinheiro segurar, deve-se o chão e traz. Din-tom, 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 são as bolas de cristal. Din-tom, 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 são as bolas de cristal. Se ninguém nos segurar, temos o chão e trás Pim-pom, pim-pim-pom, soltas bolas de cristal Se ninguém nos segurar, temos o chão e temos o chão e temos o chão e trás Veja a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha Jesus Cristo é a luz desse mundo, luz acorda de um sol no profundo Brilha em mim, brilha em mim Brilha, Jesus, brilha a morte dos povos sempre Brilha, Jesus, deixa a chão dar a fé Forte na luz, nós oramos os povos sempre Brilha, Jesus, deixa a chão dar a fé Eis, meu cheiro, teu trono incrível Mais finito ao intangível Com o outro sangue precioso eu ouso entrar Minhas sombras da alma vem dissipar Brilha em mim, brilha em mim Brilha, Jesus, brilha a morte dos povos sempre Brilha, Jesus, deixa a chão dar a fé Forte na luz, nós oramos os povos sempre Brilha, Jesus, deixa a chão dar a fé Contemplando tua majestade Teu reflexo em nossas faces Cada dia em mim, brilha em mim Cada dia em glória, em glória Mostre sempre a tua história Brilha em mim, brilha em mim Brilha, Jesus, brilha a morte dos povos sempre Brilha, Jesus, brilha a morte dos povos sempre Brilha, Jesus, brilha a morte dos povos sempre Vem lá, Jesus, deixa a chama, amém 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 Para despertar, em Deus de Natal Nasceu o seu amor Nasceu Jesus para nos dizer O que é amar Tu és como um farol Que te guiar em todos os momentos És o sol, o céu e o mar És encanto, em cada olhar És o tom de uma canção És o verde da seara Sobre a tela vomitar O menino e o seu olhar Em Deus de Natal Nasceu o amor Como uma flor que bate ao sol Para despertar, em Deus de Natal Nasceu o seu amor Nasceu Jesus para nos dizer O que é amar Em Deus de Natal Nasceu o seu amor Como uma flor que bate ao sol Para despertar, em Deus de Natal Nasceu o seu amor Nasceu Jesus para nos dizer O que é amar O que é amar O que é amar Tu pensas que a vida Vai mudar No Natal No Natal E julgas que nada será igual No Natal No Natal Tens o presépio Junto da chaminé Com Jesus, Maria e José Mas se o teu coração Não tem amor O Natal Não tem valor Os sinhos tocam E há estrelas de luz No Natal No Natal No Natal No Natal Estas as portugueses Seu Jesus No Natal No Natal Tens os presentes Prontos para oferecer Mas sabes o que vou dizer E a alegria só existe Quando olhas em redor E num coração vazio O Natal O Natal não tem valor Se queres esta festa Transformar O caminho É partilhar É partilhar Os presentes Prontos para oferecer Mas sabes o que vou dizer Se queres esta festa Transformar O caminho É partilhar O caminho É partilhar 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 Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Vamos lá, criançada! Muita alegria neste Natal! Vamos minha gente, vamos a Belém Vamos ver Maria e Jesus também Já deu meia-noite, já chegou Natal Já tocou o sino lá na catedral Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Feliz Natal! Um Feliz Natal! E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.